A notícia da saída do Monsenhor José Agios, o nosso Padre Zé, mexeu com os fiéis e com a população. São mais de 48 anos dedicados à Igreja Matriz e por causa dessa história, com a igreja e com a cidade, o povo pediu Fica Padre Zé! E enfim, o arcebispo aceitou o pedido. Padre Zé fica e vai assumir a Paróquia São Paulo na Vila Operária. Olha como todos sabem, quando o arcebispo transfere o padre, ele não fica olhando aquilo que o povo pensa, não é? Como superior, como qualquer outro superior de empresa, ele, digamos, acha que é necessário que um párroco ou outro se transfira para algum outro lugar e pronto, ele que determina e o padre deve obediência ao seu superior, ao arcebispo. No meu caso, quer dizer, era assim. O bispo novo, ele veio para a Arquidiocese Londrina, da Dias de Paranavaí, já com este objetivo de fazer transferências dos padres ou párrocos que estão há mais de seis anos ocupando o cargo de párroco nesta ou naquela paróquia. E eu fui um dos primeiros que tinha sido contactado para fazer esta transferência, para obedecer, no caso, né? Porque sou o padre mais antigo desta arquidiocese, juntamente com o padre Bernardo, da Catedral de Londrina. Nós dois viemos de Malta em 1961, a convite do primeiro arcebispo de Londrina, D. Geraldo Fernandes, e aqui ficamos, ele em Londrina e eu em Rolândia. E o arcebispo novo, D. Jeremias, achou por bem fazer esta troca. Nem eu e nem o Monsenhor Bernardo da Catedral, a princípio, aceitamos esta troca, sem mais de menos, sem o mínimo de preparação e o mínimo de conhecimento. Mas com o passar do tempo, ambos acham que não adianta ficar discutindo, porque é direito do arcebispo fazer isso. Nós tínhamos apenas de ver a maneira como pode ser feita esta transferência. O padre fala para a gente como você se sentiu, depois de tanta manifestação popular, né? Os fiéis, a população de Rolândia, realmente mostrando que o senhor é querido e que gostaria que o senhor permanecesse aqui. Ficou muito feliz com essas demonstrações? Na realidade, eu não queria sair de Rolândia. Eu podia anunciar o cargo de parruco da Parruquia São José, mas não sair de Rolândia. E o povo não entendeu isso. O povo achava que pelo fato que eu não ser mais parruco, ia sair de Rolândia, tanto que na rua, em qualquer lugar, encontro pessoas, até eu ficava comovido com o carinho que as pessoas me dedicam, não é? Eu apenas o povo perguntava, mas o senhor não vai nos deixar, não, né? Eu falava, não, eu vou deixar de ser parruco da Parruquia São José, mas eu não vou deixar Rolândia. Ah, bom, né? Isso que aconteceu, de fato. Então, esses dias, foi na esconda-feira passada, nesta esconda-feira que passou, que o arcebispo me chamou lá na diocese, no centro pastoral da arquidiocese, para me confirmar que eu viria aqui o novo parruco, um sucessor, lá pelo final de janeiro, metade de fevereiro do ano que vem, que é o centro do padre Joel, um padre muito conhecido, muito legal, muito amigo meu, já conversamos bastante, e estamos tratando, assim, da transição numa boa, né? E depois, então, ele confirmou que eu ficaria responsável pela Parruquia São Paulo Apóstolo. mas não porque eu deva ficar em Rolândia, mas por causa do padre Pá, coitado, que ele ainda é parruco daquela parruquia, mas como está muito debilitado, enfermo, com depressão e tudo mais, então, não tem como assumir, então, já as funções que ele tinha como parruco, então, o arcebispo achou por bem, uma vez que eu já conheço toda a população, fui eu também que organizei muito aquela Igreja São Paulo Apóstolo, conheço todo mundo, então, ele achou por bem que eu ficasse como parruco da Igreja São Paulo Apóstolo, para organizar tudo aquilo que deve ser organizado, inclusive, para fazer as reformas necessárias naquela Igreja. O padre, enquanto isso, a gente aguarda a transição, deixa aí uma mensagem para toda a população, para todos os fiéis que realmente demonstraram esse carinho, não só nas redes sociais, mas também nas ruas, como o senhor mencionou, te parando, falando se vai ficar, que gostaria que o senhor ficasse em Rolândia, deixa aí uma mensagem para essas pessoas. Com certeza, eu agradeço muito a todos, católicos, não católicos, pessoas que nem têm muita fé, pelo carinho que demonstraram para comigo, fui até comovido, com as tantas mensagens que recebo diariamente, desde que começou esse celema da transferência ou não, e agora mais ainda, depois que saiu a notícia de que eu não iria embora de Rolândia, agradeço muito o carinho, a amizade, o sentimento de solidariedade para comigo, aliás, eu nem sei o que diria para agradecer a todos, portanto, que todos se sintam muito agradecidos, e contentes com essa nova decisão do nosso ex-bispo, Dom Jeremias.